E aí família, tranquilidade, todo mundo na paz. Eu vi aí que uma menina perguntou se eu gosto de rock, claro que eu gosto. Diversos tipos de música eu escuto, sou bem eclético nesse quesito e levo como inspiração e influência pra mim. Eu vou deixar uma palhinha aqui de Charlie Brown Jr. É uma música muito maneira, muito braba que eu me amargo. É essa daqui. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. O que importa é nossa alegria, vamos viver e cantar. O que importa é nossa alegria, vamos viver vadia. Não importa qual seja o dia, tão natural quanto a luz do dia. Muito bravo essa música. Vou estar aparecendo aí cantando umas músicas. Enquanto eu não vim com os meus conteúdos próprios. Vou cantar com as músicas aí que eu conheço. E é isso. Tamo junto. Isso aí família. Uma boa tarde, um bom dia pra todos. Tchau.